Começa agora o Plantão Jornalístico da TV Estadão Alagoas desta quinta-feira, 20 de outubro. Galinha adota ninhada de gatos em Palmeira dos Índios. Segundo a dona Vânia Araújo, a dona da galinha Carol não desgruda dos filhotes desde quando nasceram. Essa adoção inusitada tem gerado espanto. Confere matéria completa. A natureza é algo realmente incrível. Em Palmeira dos Índios, uma galinha assumiu a maternidade de gatinhos. Sem pedir permissão à proprietária dos gatinhos, Vânia Araújo, a galinha acolheu os gatinhos sob suas asas. Os felinos se sentiram muito acolhidos pela galinha, ao menos é isso que mostra o vídeo feito pela reportagem da TV Estadão Alagoas. Ao que tudo indica, os gatinhos serão apartados de sua mãe adotiva, a dona galinha Carol, e estão sendo colocados para adoção. O veterinário Paulo Vianês fala da relação materna entre galinha e felinos. Paulo, você que escutou a história, o que você pode dizer a respeito desse fato? O porquê que acontece? Olha, é um caso raro, tá? Porque o que se explica é que tanto a galinha como a gata estavam em período de gestação, coincidiu o período de gestação de ambas, e aí a galinha, ela perdeu os ovos e adotou a ninhada de filhotes da gata como filhos dela. A gata, por sua vez, precisou de um lugar para proteger e abrigar os filhotes dela, que foi justamente numa caixa onde a tutora, tanto da galinha como da gata, preparou para deixar a galinha. E aí, nessa caixa, a gata foi lá e transferiu os filhotes para esse local, e agora os filhotes têm duas mães. Tem a mãe, que é a galinha, e tem a mãe, que é a gata. A gata continua amamentando os filhotes dela, mas quem toma conta dos filhotes é a galinha durante o dia. E a gata vem só para amamentar. Pesquisa IBRAP aponta Paulo Dantas com 47% e Rodrigo Cunha com 37%. O Instituto IBRAP, em parceria com o Portal Cada Minuto, ouviu 1.992 alagoanos acerca de suas preferências de voto no segundo turno das eleições deste ano. A pesquisa está registrada e tem confiança estimada de 95%, com margem de erro máxima de 2%, para mais ou para menos. Para o governo de Alagoas, Paulo Dantas segue na frente com 47% e Rodrigo Cunha pontua 37%. Entre os entrevistados, 9% não souberam responder e 7% votariam em branco ou nulo. Em relação à rejeição dos candidatos, Rodrigo Cunha pontua 37% e Paulo Dantas tem rejeição de 30%. 27% dos entrevistados não rejeitam nenhum e outros 6% não souberam responder. Prefeito de Palmeira dos Índios lamenta a ação política que impediu a distribuição de cestas básicas do programa Pacto Contra a Fome. Confere matéria. Olá, meus amigos, minhas amigas, prefeito Júlio César Palmeira dos Índios. Nós estamos aqui ao lado da Secretária Municipal de Assistência Social porque queremos comunicar principalmente às famílias carentes que estão incluídas no programa Pacto pela Fome do Governo de Alagoas, que a Prefeitura de Palmeira, atendendo a decisão judicial, nós estamos suspendendo a entrega dessas cestas para as famílias que, neste momento, precisam muito desta ação. Secretária Flávia, já recebeu a notificação da SEADS? Isso, prefeito. Nós já fomos informados pela Secretaria de Estado e pedimos a compreensão e colaboração da população que necessita desse alimento neste momento e aguardamos maiores informações para dar continuidade a essa ação específica. Lamentavelmente, nós temos que cumprir uma decisão judicial e que o senador Rodrigo Cunha, infelizmente, entrou com a ação que nos impede de ajudar quem mais precisa. Por aqui finalizamos mais uma edição do Plantão Jornalístico da TV Estadão Alagoas. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Agradecemos a todos pela audiência. Temos um encontro marcado na próxima segunda. Valeu!